Uuuh, muito pica Caralho, vai tomar no cu porra Faz isso não cara Tem gente aqui na frente Aonde? Ah, aí não dá pra vingar porra Dentro do mercado Esse cara não é ruim não, derrubei ele Tô vazando Pet Fighter nem era ruim não Tô sambando na minha frente esse merda Tinha uma life aqui mano Tá, um foi, Blood foi Era do mesmo squad, ficou fedendo Ah não Não acredito que eu fiz isso Pate seu Eu quitei sem querer ainda pra não dar Ai cara, não acredito que...